A Coisa Mais Certa Primeira Hora e vou-me embora matar a saudade Aqui na cidade é tudo sem jeito O que eu tenho feito é amargar distância Deixo a correria pior que uma guerra E volto pra terra de minha infância Quero ser saudado pela Juriti Eu quero ouvir a voz da Cachoeira Meu alazão de tantas carreiras Se ainda não morreu volta pra cocheira Eu quero, quero, dizendo bem-vindo Já estou sentindo meu mundo pequeno E os raios de sol que são peões campeiros Entram no potreiro pra beber sereno Vou tirar o leite da gérsia e mansinha A nossa vaquinha das tetas de ouro Limpar o paiol onde a safra deita Guardar a colheita que é nosso tesouro Vou beijar meus pais e toda a família A noite que brilha Quero ver no campo Me leva pra o rancho a pequena estrada Toda iluminada pelos pirilampos Vou correr no campo De minha juventude Pescar no açude Rezar na capela Quero encontrar Lá na escolinha A professorinha E conversar com ela Vou ir ao engenho Passar no povoado Num carro puxado Por junta de bois Se alguém perguntar Eu digo a verdade Não vá pra cidade Quem ainda não foi A coisa mais certa que faço na vida É a despedida Sair da cidade É a despedida Peis Mil Tem Passar